A cada dois minutos, cinco mulheres são agredidas no Brasil. Violência contra a mulher é crime. Denuncie. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. A Fundação Luzia Tejada apoia essa causa. A restauração de uma rodovia, ou a melhoria dela, o recapeamento, ou uma estrada nova, ela sempre propicia aquilo que é fundamental na vida de uma comunidade, que é o crescimento e o desenvolvimento econômico. Mas, acima de tudo, ela dá uma tranquilidade para toda a população. Eleva sua autoestima também, porque faça fazer parte da vida de cada comunidade. Eu diria mais. Isso favorece o turismo, parece a tranquilidade de todos aqueles que trafegam nas rodovias, mas é preciso também ter muita educação. Educação no sentido de que ninguém pode usar uma rodovia sem ter o cuidado, evitar acidente, evitar todas as condições. Por isso, a sinalização é boa e ela pode ainda ser melhorada muito mais, para dar mais tranquilidade ainda a todas as comunidades. Mas tenho certeza que o grande valor que existe em uma obra como esta, sentida, solicitada, reivindicada, ela passa a ter também um desafogo. E ao ser um desafogo, é também uma oportunidade para crescimento, desenvolvimento, ampliação do turismo de uma região muito bonita.